Música Ministro de Defesa, Simona Lista, membro FFDTL, Atos Lima Ressin, nebe serraldo juramento e a loro proclamação independência. Ministro de Defesa, Pedro Klamar, fui cateten, nebe simona lista, membro FFDTL, nebe envolve a Nia Grupo Arte Marciais no Arte Ritual, a mutu Kato Slim Ressin, nebe serraldo juramento e a bandeira FFDTL, e a loro proclamação em novembro, o de Rússig Grupo Arte Marciais no Arte Ritual. A lista é a minha irretiona, a lista é a minha irretiona, identificado o retorno, a nossa unha é o atleta, medidas de Né, laos FFDTL, desde 2009. Compromisso na irretiona, agora, a minha irretiona a instituição em Siracelo, que vai dar o atuírio, o primeiro-ministro até tem que dar o juramento, e é dia 28, naturalmente que dia 28, cerimônia nacional, e depois estaré tempo e de novembro, que é dia que Parita Bele expressa, e tem compromisso, e tem militares, perante bandeira nacional, perante a República Democrática do Timor-Leste. Se o Raul assala, o Raul irreti, cernehotos e comando, FFDTL passa, teve Raul, mais que 500, mais que 500. Dia que lhe, serve FFDTL, serve Estado-nação. Dia que lhe, a irretiona bem, dia que lhe, a nação militar, a nação polícia, Serve interesse, Estado-uniano, serve interesse nação, serve povo, servem roto, e interesse. Se o Estado-FFDTL, Tenente-general, Domingos Raul Farourateleik, actuir, membro FFDTL, nebeha caractama na fat, em baarte marciais, dia que lhe saiu, se forja armada. ало, como e o Estado-f Б средs, não houve interesse, vamos lá. Vamos lá. Comand manter realmente alfam registered, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. identifica. Se arte marxiais, se corca, se peça até, se não me identificaram. Cada componente, o quartel-general, quando identificado, quando se nasceu, não me identificaram, não me identificaram, não me identificaram, não me identificaram. Eu tenho que escolher, escolher a cara que nasceu, serve a instituição, então desvincula, não me identificaram, não me identificaram, não me identificaram, não me identificaram. Membro Hidakne, composto-se componentes terrestres, componentes naval, componentes aéreos, Unidade Polícia Militar, Unidade Valentil, Unidade Apoio Serviço, no Unidade Centro Instrução Comandante Nicolau Lobato, Jeffrey Anuoki, Tito Silva, GMN.